Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu preparei ideias para você criar aí na sua casa usando concreto. A primeira delas, eu vou usar um molde com copos de tamanhos diferentes. Esse aqui é de 500 ml e esse aqui é um copinho pequeno de café. Eu preciso fixar ele aqui no fundo. Eu vou trabalhar com concreto, o Concrete Design da Transfix Robiart. E também com esse lançamento aqui que é o Resinstone, que é com pedras naturais. Então, eu vou mesclar e criar peças lindas, diferentes para você criar aí na sua casa e vender tendo lucro. Vem comigo para ver esse passo a passo. Como eu disse para vocês, o molde que eu vou usar aqui para facilitar, porque às vezes vocês dizem, ah, eu não encontro molde. Tem molde lá no site escutovei.com, que é onde você compra o Concrete, onde você vai poder comprar também o Resinstone, que é muito prático. Ele rende bastante. Eu vou postar uma bandeja junto aqui nesse vídeo para vocês, junto com essa peça aqui que eu vou fazer sem forma. Mas lá tem forma para vocês. E usando o meu cupom VIVICINCO, vocês garantem um preço especial. Lembra de usar o meu cupom, porque assim você garante aí o preço. E eu continuo também com essa minha parceria aqui para continuar trazendo ideias diferentes para vocês. Quero mostrar o Concrete. Esse aqui é o Concrete Design, é um concreto pronto, acabamento impecável, peças resistentes. Então, vocês vão ver esse passo a passo. Eu vou usar primeiro o Resinstone e depois eu vou usar o Concrete Design. E o copinho. Vem ver esse passo a passo, que eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Primeiro eu vou preparar o Resinstone, que ele já vem pronto, tá gente? Pronto o que eu digo. Ele já vem com os dois componentes. Ele vem com o componente A, que são as pedras naturais. Ó. E vem com o componente B. Se você for usar todo o potinho, você simplesmente pode despejar a quantidade, porque já vem aí a quantidade exata para esse pote. Senão, você calcula 8%, tá? Do componente B para as pedrinhas. Vocês vão ver que ela fica úmida. Ela fica parecendo aquela areia mágica das crianças, sabe? Aquela areinha mágica. Mexe bem, é importante essa mistura, ela fica bem uniforme. E aí, é só ir despejando aí nas suas formas. Aí, eu improvisei a forma, mas como eu disse para vocês lá no site escutoveio.com, tem as outras que eu vou mostrar aqui no vídeo. Que dá para fazer peças lindas, peças com cara de loja. Dá para vender em bazar, dá para vender aí em feiras. Para quem gosta de trabalhar com concreto, essa, ou iniciar. Gente, é muito fácil de trabalhar. Não precisa de experiência e nem fazer um curso específico. Usando esse material, você pode usar direto. Ó, aí, ó. Essa forma aí tem no site escutoveio.com. Se usar o meu cupom, ganha desconto especial. Vivi 5. Lembra de usar o meu cupom para garantir o desconto. Aí, você já pode comprar a sua forma. E já também o material. Esse eu vou fazer só com as pedrinhas. Mas, os vasinhos eu vou misturar. O concreto. Ó, esse é outro vasinho. Que já é uma forminha pronta. Tanto faz. Se vai usar a forma pronta. Ou vai improvisar, assim como eu improvisei. Eu quis trazer nesse vídeo. As duas formas para vocês verem que é possível fazer, tá? Então, aí, vai colocando. Agora, eu vou preparar o concrete. Eu faço ele a olho, tá, gente? É mais ou menos 20% de água. Então, vai misturando aí. Eu gosto de ir polvilhando aos pouquinhos. Misturando. Até obter uma massa bem homogênea. Ele tem duas cores. Tem cinza e branco. Para essas pedrinhas, o cinza ia ficar bem bonito também, tá, gente? Então, tem as duas cores. E dá para pintar também. Colocar corante, pigmento dentro aí do concrete. Antes de fazer, já deixar sua peça pigmentada, diferente. Aí, é importante misturar bem. E deixar a massa bem cremosa, tá, gente? É quase uma massa de bolo aí. Assim, você garante uma peça linda, fácil. Dá para fazer, vive. Eu não tenho especialidade. Não precisa. Fazendo direitinho aí, observando o passo a passo. É só ir lá no site, encomendar e receber aí no conforto da sua casa todo o material. Para iniciar os seus trabalhos aí com peças lindas em concreto. Aí, agora, eu vou despejar. Gente, eu não untei nem nada, tá? Eu despejei direto aí. E eu vou cobrir até a borda ali em cima. E eu vou repetir esse mesmo processo naquele outro vazinho. Que eu também preparei, só que num molde de silicone. Que tem lá no site para vocês, tá? Aí, tá o molde de silicone. Tô mexendo bem. Aí, eu tô com a massa um pouquinho mais compacta. Eu gosto sempre de dar leve batidinhas na mesa para liberar todas as bolinhas que ficam aí por baixo. Vocês vão ver agora na sequência aí do vídeo que eu vou dar uma batidinha na mesa ali. Para a gente liberar as bolinhas que ficam por baixo. Aí, eu dou uma batidinha aí, ó. Para liberar. E aí, depois é só desenformar. Eu deixei de um dia para o outro. Olha que peça mais linda. A Resinstone precisa de 12 horas. E o concrete seca rápido. Mas, como eu apliquei os dois, eu usei os dois produtos aí. Então, eu deixei de um dia para o outro. Essa forma aí que eu improvisei, eu vou cortar ela, tá? Para facilitar a retirada. Então, eu peguei uma faquinha mesmo, cuidando para não estragar aí o nosso artesanato. E vou retirar ele aí, abrindo toda a volta. Olha a bandeja, gente, como ficou linda. É só misturar o produto A e o produto B, que você já tem um resultado surpreendente. Deixa secar. Pode fazer ela toda só de pedras naturais. Ou pode fazer como eu fiz, mesclando o concrete junto com o Resinstone. Aí, eu achei que precisava lixar um pouquinho, porque o acabamento não ficou tão bonito. Então, eu peguei uma lixa e lixei essa borda aí, para o acabamento ficar bonito. Mas, eu adorei o efeito das pedrinhas com o concrete. Como eu disse para vocês, dá para usar o concrete cinza também. Ou até pigmentar ele. Aí, eu deixei bem lisinho. Eu usei uma tagzinha também, um transferzinho. Só que ele não pegou muito bem, gente, porque o concreto recém estava seco. Então, eu indico, antes de aplicar a transfer ou qualquer outra coisa, aplica a Smart Resina primeiro, para impermeabilizar, e depois aplica o transfer, tá? Agora, eu estou aplicando a Smart Resina. Eu iria fazer o processo contrário, porque eu já iria impermeabilizar e ia ficar mais fácil para aplicar o transfer. E eu vou aplicar por dentro também. Vou aplicar em todas as peças, assim eu impermeabilizo e deixo a peça perfeita já para poder vender e usar em casa também. Eu usei na parte interna também. Gente, eu fiquei encantada. Eu adoro, tem seis cores diferentes. A Vesúvio é uma das mais lindas. Eu recebi ela essa semana e eu vou fazer a arte aqui em casa. E olha só, que lindo que já ficou. Um artesanato pronto com cara de loja para a gente vender. Dá para escolher aí como a gente quer decorar. E aqui, agora, eu estou desenformando o que vem nesse molde. Já quero contar para vocês que o molde do escutoveio é muito resistente. Então, vai durar bastante. Eu já usei vários outros moldes, mas esse aí tem uma resistência muito boa. E eu indico para vocês. Tem esse molde aí junto com a bandeja também. Agora, é hora de aplicar a Smart Resina. E diz aí, se não tem cara de loja, tem cara de loja, gente. Rende bastante. Dá para vender essas peças aí para um preço de loja. Hoje, uma bandeja dessas custa de R$80 a R$100. E nós não estamos falando do vazinho apenas da bandeja. Dá para vender o kit aí a R$150 a R$200, dependendo do lugar que você for vender. E rende até três peças, três a quatro peças, dependendo do tamanho. Então, digo para vocês que é lucrativo. Dá para ganhar dinheiro, sim. Tem que saber vender no lugar certo, fazer com capricho e com amor. Que, com certeza, vai aí ser sucesso. Gostou dessa ideia? Já salva, compartilha e já começa a criar suas peças aí na sua casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!